E vamos para mais um capítulo da novela da Starliner da Boeing e a coisa tá feia, tá certo? O que aconteceu hoje? O Eric Berger do Ars Técnica, que é um dos sites, ele é um dos principais jornalistas espaciais do mundo, ele mandou a braba aqui no Twitter já falando que como ele não tá recebendo nenhuma informação, ele vai continuar recebendo, postando e falando aquilo que ele tá ouvindo dos bastidores do programa lá da Starliner, seja pelo lado da Boeing, seja pelo lado da NASA, tá bom? E já faz 11 dias que a gente não tem uma nova atualização a respeito do projeto do ponto de vista da NASA oficialmente. Não nada, a Boeing soltou umas postagens e tal, mas não é nada assim conjunto com a NASA que isso é o que importa para valer, tá? O que aconteceu? Ele soltou logo em seguida um texto, que vale a pena ler ou por até batalha do Zeki, que ele conta que a Crew-9, que é a próxima missão da Dragon, não tem nada a ver com a Starliner, pode ser que ela mude de 18 de agosto para 24 de setembro. Aí você fala assim, nossa Pedro, o que uma coisa tem a ver com a outra? É porque a Dragon, ela só vai poder ir para a estação espacial quando a Starliner sair. O problema é que a Starliner não sai e faltam 13 dias aí para o lançamento da Dragon. Isso acabou virando uma salada dos infernos, tá? E ainda tem uma outra parte aqui que eles falam a respeito de poder lançar com duas pessoas a Dragon, ou com menos, caraca, tocando um negócio nada a ver aqui, ou com duas pessoas ao menos, tá? Isso seria óbvio uma situação ali de contingência, não é o ideal, e isso claramente prejudicaria a Boeing e seria uma dificuldade na agenda da NASA e por aí. Se fosse só isso, já estava ruim, né? Mas tem uma outra coisa aqui que foi falado, é que as fontes que o Eric Berger ouviram, ouviu, na verdade, estava falando que eles precisam fazer uma atualização de software na Starliner, porque eles não conseguem fazer a desacoplagem da estação espacial de forma autônoma, que é um requisito até do próprio contrato, tá bom? Então, em tese, a Starliner não consegue nem sair, tá? Ela não consegue nem sair, porque teria que sair no manual, e você sair no manual, dá para sair? Dá, dá para sair no manual. Mas ele não é mais o plano principal, ele é o plano de contingência, tá certo? Então, isso é um... Cara, é um pipinão ali que a Boeing tem. Eles teriam que fazer essa atualização, teriam que ajustar muita coisa, teriam que testar isso, cara. Por que que isso aí não está testado, cara? Isso não dá para entender, porque como é que esse negócio subiu sem estar com isso testado? Já não basta os vazamentos de aérea, não basta o problema com o motor. Agora, pelo que estão falando, tem problema com a ancoragem da estação espacial, cara. Sabe? O que aconteceu com a Boeing, cara? É uma empresa ultratradicional, sabe? Que tem anos, décadas, na área espacial, fazer algo, assim, primário. E aí a gente começa a levantar aqui no campo das suposições o que está acontecendo com a NASA. Porque, assim, a Boeing erra, a SpaceX erra, a Northrop Grumman erra, um monte de gente erra. Erra e acontece, dá errado, tem problema e por aí vai. Agora, a NASA não está se pronunciando como deveria. E isso é a crítica que o Eric Berger, do Arts Técnica, fez, que o Michael Schitts, da CNBC, fez, que o Joey Roulette, da Reuters, fez também, entre outros. Eu também já fiz essa crítica, apesar de eles terem muito mais acesso a esses locais do que eu. Mas faço a minha crítica que a NASA está fazendo, arrumando um problema para si própria com relações públicas. Era para ela chegar e ficar dando anúncios constantes a respeito do que está acontecendo. E aí a gente começa a questionar. Peraí, o que está acontecendo? Por que vocês não estão falando que a espaçonave está com problema? Por que vocês não estão falando que tem esse, 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 esse porém aqui? Que tem, que vocês não sabem quando que ela vai voltar. É que apesar de os astronautas não estarem em risco, porque isso realmente não estão, eles não vão conseguir sair de lá, a menos que a Starliner apresente as condições ideais para isso. O que, neste momento, parece que não. E tudo tem indicado, pelo que a gente tem visto, nesse tempo todo, é que a situação não está melhorando. Ou seja, a Boeing está chegando num beco sem saída, onde, em algum momento, a NASA vai ter que falar, tomar uma decisão. Isso tem especialistas muito gabaritados na área, falando, como operadores de voo que eram da própria NASA, falando que está na hora de tomar uma decisão a respeito disso. Os caras não podem ficar lá na estação espacial para sempre. Esse tempo todo não foi programado para isso. Mas a Dragon também demorou, mas a Dragon demorou porque estava dando tudo certo. E aí fala, pô, já que está tudo certo, não tem nenhum problema, vamos estender a missão. Agora, a Starliner era para ficar oito dias, oito dias na estação espacial, e atualmente, ela já está a 61 dias, 3 horas e 52 minutos. E contando. Agora, se a Starliner ficar na estação espacial até setembro, vamos falar de setembro ali, começo de setembro, vamos falar o fim de setembro, que é o próximo do fim de setembro, que é quando a Dragon deve voar, cara, mais problemas podem começar a aparecer. Mas assim, por quê? Ela não foi feita para ficar seis meses em espaço? Foi. O problema é que quando você tem uma zica, e esses problemas podem começar a se amplificar. Então, o que estava ruim, pode piorar. Você está tudo perfeito? Beleza, mas está tudo perfeito, e o negócio saiu de perfeito para bom? Então, pô, tem uma margem, né? Aí, mais ou menos, por aí vai, né? Agora, quando o negócio já está ruim, do jeito que está, a melhor situação é a NASA tomar uma decisão. Então, seja ela falar, a gente vai bancar o máximo que der aqui a Starliner para voltar, ou vamos tomar uma posição com relação a Dragon, usar a Dragon, porque o mais importante é a segurança dos astronautas. Ou mandar alguém pela Soyuz, e depois outra pela Dragon, sei lá que diabo que eles vão fazer ali para retornar essa galera de maneira segura. A questão é que o Beric Berger, nas fontes dele, já discutem em levar mais de uma pessoa na Dragon, cinco ou seis pessoas na Dragon no retorno, tá? E isso já começou a virar uma possibilidade. E, assim, se explicar um pouco o que é o trabalho jornalístico nessa parte de espaço, não é falar o que eu acho legal, tá bom? Eu acho legal um monte de coisa, tá? Mas o Falcon 9 falha na missão Starlink, perdeu tudo, tem que ser investigado, ponto final. Ah, mas é o Elon Musk, ele lança um monte de coisa, estão perseguindo, ele não estão. Então, a missão deu errado, o rito é esse, tem que ser identificado os problemas, foram identificados os problemas, foi o que a gente voltou a voar. Ah, mas foi rápido, foi. Mas o SpaceX tem um monte de dado, apresentou, o FA aceitou. Agora, se a FA está fazendo alguma bobeira, essa é outra história, tá? Então, assim, a gente tem uma empresa que tem problemas acontecendo desde o início do projeto. O primeiro voo da Starlink apresentou problemas muito graves, tá bom? Muito graves mesmo, tá? Agora, o segundo voo que foi o de certificação não tripulado, foi ok, foi bom, não dá para negar isso. E esse terceiro voo, ele foi estranho desde o começo, tá bom? Tem problemas que foram identificados em solo, que muito provavelmente, a espaçonave nem poderia ter ido para o espaço, que são problemas dos motores, que tem um, ele sobe em temperatura, eles acabam tendo problema de vazamento, porque tem um selo que não aguenta a temperatura que deveria aguentar. tá? Então, achar que isso é uma questão de clubismo, que, como tem pessoas levantando ali, lá fora, falando sobre o interesse da mídia em fazer isso, e os rumores, que isso tudo é só para pressionar, não, não tem nada a ver com isso, cara, isso se chama trabalho jornalístico, tá? Se a NASA não vai a público para derrubar os rumores, ou passar as informações conforme deveria se passar, é para ser feito o trabalho da imprensa, que é apontar o que está acontecendo, tá bom? A verdade não vai ser aquela que a NASA quer, a verdade é a verdade, tá bom? Ah, mas a NASA faz um monte de coisa certa, sim, mas também faz bastante coisa errada, tem que lembrar, isso eu falei no meu outro vídeo, talvez, eu vou repetir de novo aqui, que essa situação da Starliner, ela é algo em andamento, então você tem que acompanhar, e todo esse rolo, infelizmente não dá para explicar toda essa bagunça em um único vídeo, eu tento dentro do possível trazer o máximo de informação, mas não é fácil, tá? Agora, a NASA tem sido complacente com uma série de erros da Boeing, faz tempo, tá bom, faz tempo, muito tempo, tá? E, parece que isso está começando a se alastrar para outras áreas da NASA, porque a Cygnus, que é a espaçonave de carga da Northrop Grumman, que vai para a Estação Espacial, ela teve dois problemas de queima nesse último lançamento, não foi um problema do Falcon 9, porque ele separou corretamente, mas, ela teve um problema de queima duas vezes, mas depois conseguiu fazer essas queimas e subiu, o que a NASA falou a respeito? Basicamente nada, nem para falar, olha, teve dois problemas, por causa disso, 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 mas, fez as duas outras queimas e chegou certo, basicamente ela falou, olha, as queimas aconteceram dentro do planejado, e ela está, o tempo de chegada da Cygnus é o mesmo que foi planejado antes, então isso não é o do feitio da NASA, tá, a NASA sempre foi bastante transparente com as coisas, e geralmente quando a NASA não é transparente com as coisas, é uma receita para um fracasso, e esse fracasso custa vidas, vale lembrar que no acidente do ônibus espacial Challenger, quem quis que o lançamento acontecesse, quem forçou o lançamento do Challenger acontecer, foi a NASA, tá, não foi a Orbital ATK, que hoje até é fabricante da Cygnus e os boosters laterais do SLS, mas hoje é Nordrop Grumman, estou dentro da Nordrop Grumman, ela, era Fioco, aí virou a Orbital ATK e por aí vai, ela recomendou não fazer o lançamento, e a NASA forçou para que o lançamento acontecesse, isso é documentado e é uma das maiores, as coisas mais abjetas que a NASA fez na sua história, em toda a sua história, tá, forçou um lançamento inseguro a acontecer e não queremos que isso aconteça de novo, não queremos que os astronautas vão, né, entrem numa espaçonave que não é segura para retornar e venha acontecer algum acidente, ah, mas isso é dos americanos, ah, tá, isso aí não tem nada a ver com o Brasil, cara, tudo que é relacionado a espaço afeta todas as pessoas do planeta, afinal ainda somos todos terráqueos, então se um país tem um problema com o programa espacial, outros países podem se sentir compelidos a não investir em espaço também, tá bom, ou seja, os Estados Unidos não investem, aí a Rússia não investe, a China não investe, aí, sei lá, o Canadá para de investir, os Emirados Árabes para de investir, a Índia, e aí vai cair aos pouquinhos, vai caindo, caindo, e quando vai ver, tipo, o negócio, whatever, ninguém se importa, entendeu, então, a percepção de segurança do voo, de um voo espacial, ela tem que ser maior do que a própria segurança do voo, tá, ou seja, a Starliner tem um índice de segurança 100, a percepção pública dele deve ser 200, entendeu, aquela coisa porque, do jeito que está acontecendo, a Starliner não tem apresentado nada, infelizmente, que a gente possa falar que está dentro da normalidade para um lançamento espacial desde o seu início aqui, dessa missão, pelo menos, essa missão de certificação tripulada, ou seja, isso não, como repetindo, isso não é clubismo, eu não falo isso com alegria, isso não é algo que a gente já tem que achar engraçado, é uma situação chata para caramba, é uma empresa ultra tradicional que está no caminho horroroso, sabe, tanto na área de aviação quanto na área de espaço, tá, está tendo prejuízo com esse projeto que já passou de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, porque eles estão em um projeto onde qualquer prejuízo é admitido pela própria empresa, a NASA não tem nada a ver com isso, apesar da NASA sair prejudicada também, mas o prejuízo é da empresa, porque o contato era de custo fixo, então, torcer para que os ventos melhorem ali na direção da Boeing principalmente, porque agora o CEO foi trocado, o CEO, agora dia 8 começa um novo CEO, que deve movimentar bastante ali a empresa para tentar tirar eles dessa barrafunda, porque a coisa está muito complicada mesmo, e voltar com a Dragon seria uma humilhação daquelas como poucas vezes a gente viu na história da exploração espacial, beleza? Então, lembrando, eu quero que a NASA seja mais aberta, enquanto isso, o jornalismo tem que fazer o seu trabalho, que é trazer a informação, seja ela qual for, seja a gente gostando ou não. Mas quero saber a opinião de vocês, chegou a hora de abrir mão da Starliner e voltar com a Dragon? Os Estados Unidos ali, a NASA, no caso, está comendo bola mesmo e puxando o saco da empresa, sendo que já deveria ter tirado essa galera e voltado para o nosso planeta? Deixa aí nos comentários, mande um pix aqui para a gente para pix.com.br Cara, qualquer valor você vai ajudar a gente para caramba e também, lembrando de visitar a nossa querida e amada Loja do Fogueteiro, onde você encontra miniaturas da Dragon e outros veículos espaciais sensacionais para vocês.